Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor Desacreditar que existe amor Me cuidar Me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Tamo junto e misturado Meu amigo Júlio Fernandes Obrigado por participar Meu irmão Tamo junto meu vaqueiro João Donos Que Deus abençoe Chama no friseiro Alguém me fez Tchau 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 Parece um pesadelo Você anda pelo ombro Beijando como nunca me beijou Sentindo que eu não me peguei